MEDALHA DE ORIZAMIGUINO Eu tinha medo de encontrá-la E cê é incidente pra quejar de novo Cê vem defendendo a decisão Não reconheço o que teve Vou lá na gravações Ao ver lá eu tinha certeza Que a dúvida acabou Dorei, estou rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim Eu tenho emenda dos cabelos E você colocou a tesoura Carreira não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se matou ciúmes Te sobrou desejo Agora é passado Recordar pra quê? Agora não vale me lhe Tentou o endereço Toda liberdade Tem que ver um preço Eu ganhei a minha Perdendo você Olha meu rádio Eu tenho emenda das juras Que você quebrou Meu prefeito A rima não é nada Por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo Você do meu beijo Se matou ciúmes Te sobrou desejo Agora é passado Agora é passado Agora é passado Agora é passado Eu tenho emenda das juras Eu tenho emenda das juras Eu tenho emenda das juras Não vai dar culpa não Faz som Olha meu rádio Vai aparecer Cheguei mais uma Medalha de Oricé pequeno E tá racha Voleira Tá vaquejada Olha meu rádio Vai aparecer É vaqueiro Vaqueiro No meu sertão É sem gravações Gravou tudo ao vivo O pessoal tem uma paixão Hoje eu sou um rei sem trono Sou vindo de um abandono Vindo para o caçoeiro Viajando sem destino Sem ver eu ganho o certo Tô perdido no deserto Não tenho mais para dele Ela me abandonou Deixou Neste sozinho Não que mais meu carinho Hoje vivo desprezado A tristeza me consome Mas a vida nos ensina Voltar a volta por cima E esquecer do passado Eu sou um grito Desesperado Que está preso na garganta A gota d'água Que alimenta a planta No grande areia Perdido na imensinão Com a pausa dela Eu sou um mar Velejando sem destino Um viajando Na alma de peregrino Sou narino Nas estradas da maixão Ei, meu rádio Olha, meu patrão Lá no ação Rádio Oroco FM 104.9 Oroco FM Que é moral Oroco FM Laqueiro ré do meu sertão Eita, meu ré Aviso a mulher em casa Que hoje eu não passo Arranjou a namorada Para a quinta, para a quinta Esse é o caceteiro, vai despertando Para a quinta, para a quinta Arranjou a namorada Foi aqui, eu não vou Negócio em beijar da boca Aquela que nos quer bem A gente, ali o arroz Ela arrochando também Vem cá, me beija, meu bem Arrocha pra ver quem diz A festa tá prometendo Hoje eu não saio daqui Aviso a mulher Vai morar aqui Arranjou a namorada Hoje eu não saio daqui Aviso a mulher em casa E hoje eu não faço isso É medalhinho, é pequeno Puxa o bolo e seu Didi É prefeitão Didi Prefeito Moral de Arocor Esse com certeza é trabalhador Prefeito Moral É bom se beijar da boca Aquela que nos quer bem A gente, ali o arroz Ela arrochando também Vem cá, me beija, meu bem Arrocha pra ver quem diz A festa tá prometendo Hoje eu não saio daqui Aviso a mulher em casa J.S.O.Aviso a mulher em casa E hoje eu não posso ir Hoje tem muito peça lá Eu vou ficar por aqui Aviso a mulher em casa E hoje eu não posso ir Hoje tem muito peça lá Eu vou ficar por aqui Aviso a mulher em casa E hoje eu não posso ir Arranjei uma namorada Eita, meu prefeito Nini Prefeito Moral Lá na gravações Pode gravar, testouro, meu velho J.S.O.Aviso Nacional Bote a toalha da mesa Pra gravar mais uma cerveja O bebê lá fora Pra afogar essa dor Eu sinto o meu amor Gostosinho Vem cá, meu raiva Pra afogar essa dor Eu sinto o meu amor E bateu agora Eu não podia viver Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Prefeitão Nini Prefeito Moral Bora, doutor Bora, doutor Lá na gravações Gravando tudo ao vivo Sucesso novo aí Vai Bote a toalha da gravações Pra gravar mais uma cerveja O bebê lá fora Pra gravar mais uma cerveja Pra gravar mais uma cerveja Eu não queria fazer Mas hoje eu vim Você se despedindo Muito infeliz Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Eu não queria fazer Tudo que eu fiz Para nunca te perder Mas eu te perdi Ei, ei Ei, não vai Vamos aloçar aqui Cleito E Caleandro Bora, Caleandro Bacante Bora, não vai Oh, oh Esse do zaqueiro, vai Bora, meu Vai Medalha de ouro Pra galera curtir E balançar Medalha de ouro Lembrando a vocês É do mesmo grupo Do Forro Zão A Rei de ouro Só que aqui na pegada Do velho Zé Pequeno E Fernanda Bel Medalha de ouro Pra galera curtir Para fazer assim, ó Ei, cajueiro Pegue aqui Na minha mão Já visto em couro Perneira Chapéu de mão Eu imantado Também já Dei queda em gado E hoje Vivo apaixonado Por mulher Do cabelão Para, meu velho Para, meu velho Para, negão Para, negão Manda pra descer Meu prefeitão de li Lá, lá, gravações Gravando tudo ao vivo Show De cajueiro De cajueiro pega aqui na minha mão Já visto em couro Já vestido em couro Perneira Chapéu de mão Eu imantado Também já De queda em gado Hoje Vivo apaixonado Eu imantado Também já De queda em gado Hoje Vivo apaixonado Por mulher Do cabelão A chão só boa É Terceira daqui Eu vou de uma Pra poder me divertir Assim um dia Consegui sair da mata Bem volada Vou beber Tá bem aí Assim um dia Consegui sair da mata Bem volada Bebera Até tomara Vai cair É gostosa E se passaram Cachão e sua boca A sua favor Não pergunte de quem é Foi um vaqueiro Que morreu É brelado Alucinado É por causa De uma mulher Foi um vaqueiro Que morreu É bregado Alucinado Furador De uma mulher Mulher bonita Por ser A bebida De sangra Se der nenhum Pagalador No coração Eu vou deixar De aboiar O chão da gado Apaixonado Por mulher Do cabelão Eu vou deixar De aboiar O chão da gado Apaixonado Por mulher Do cabelão E cajueiro Pega aqui Na minha mão Tá vestido E perder A chave O chão da gado Eu rimbordado Também já De quer de gado Apaixonado Por mulher Do cabelão Eu rimbordado Também já De quer de gado Apaixonado Por mulher Do cabelão Pai Pacháça boa É Peste Pede aqui Eu bebi Uma Da fundem Me diverti Mas se eu vier Eu sei que isso é De amar A mergulada De tomara De cair Mas se eu vier De bem Eu bebi De tomara De cair E se passar Um cachorro Sua boca A sua roda Mais bonita E quem é Pois é pequeno Que morreu Embregado Alucinado Apaixonado Dessa mulher Pois é pequeno Que morreu Embregado Alucinado Por amor De uma mulher Pai Mulher bonita Você é Me perdição Sem ter nenhuma Dava do coração Eu vou deixar Me aboiar Chamangário Apaixonado É uma mulher Do nada Eu vou deixar Me aboiar Chamangário O chupão Vai Lá vai Gravações Davi Olha só Vai Chora meu raro Eita Prefeitão Menino Prefeitão Maral Olha o surinho Meu patrão Prefeitão Menino Prefeito Maral Dá pra ver Caceteiro Dinho Dinho Curio Vai Alucinado É que É uma mulher Casada É sofrer Dois Sustentos Mas eu Nenhum poder Nenhum Está morando Em meu peito Eu me apaixonei Por ela E atendei Esquecer Ela E agora Não tem Mais jeito Vai Queira Morrer Olha eu Estou amarrado Nela Ela também Está afim Com seu olhar Ela diz Que também Gosta De mim Estou amando Essa mulher E se seu marido Souber Vai dar Essa É o meu fim Olha a nossa Estou amando Estou amando Já está enraizado Eu tenho que desabafar Vai dar Para a vida Cala Mas qualquer dia Eu tenho que desabafar Eu tenho que desabafar Eu tenho que desabafar Eu estou apaixonado De mim Eu tenho que desabafar E aí O seu marido Moço Dá cabeça Fria Tem noite Eu passo a noite Olha tem dias Eu passo o dia Com ela Na minha asa Depois vou Levá-la em casa E o besta Ninguém Desconfia Olha se eu fosse casado Com uma mulher daquelas Eu contratava a mim mesmo A nova A mim Vem cuidando dela Deixa a marra de mil peça Corralbregando Eita meu caro 96 96 Vai Vai Meu bar de mil Desse lado brincadeira Beijando Na boca dela Olha o estritariado Mez Depois dizer pra você A minha mulher é aquela Olha o estritariado Muito menos Depois dizer pra você Minha mulher é aquela E eu Atenção o cara que a encontrou Uma chave e uma moto Uma moto 150 Trazer aqui no palco Será bem gratificado Arranja Cunha Tá pra descer Ei, vai não Os braços de uma morena Mas de novo Belo dia Mas nada me lembra O meu cenário de amor O lampião aceso O bar da roupa Escanarado E lá na sapa E lá na sapa E o macon Copo de cerveja E uma viola na parede Mas de uma recorrida Na balança O cantinho da cama Vai de uma meio rolo Cheiro de amor E de perfume Pelo Uma estrela Começando Desenho Um sapato De cima da cadeira Aquela minha bela cela E a voz de caça Dois E pedaça Minha menina Me beijando De cadeira Da lua Malandrinha Pela Brastinha Da beira Tá gravando O meu cenário De amor Eita meu patrão Sai a medalha de ouro Ao fim Chegue Chegue Olha isso A medalha de ouro Sai aqui quem não vê Os braços Tinha uma morena Quase por Velho dia Mas nada me lembra O meu cenário De amor O lampião aceso O bar da roupa Escanarado E o amassado Nem mais Tinha uma cor Copo de cerveja Uma viola na parede Tinha uma recorrida Da balança Tinha uma grama Ai uma meia O aluno Pelo de amor E de verbo E pelo ar Numa estrela O meu sapato Fizendo o sapato dela Cima na cadeira Galadinha Bela cela A voz de caça Do outro E pedaça Minha morena Me beijando Em cabelo Com a ladrinha Pela brastinha Da telha Fotografando Meu cenário De amor Não dá esteira O meu sapato Pela brastinha O meu sapato Bela Em cima Da galadinha Bela cela A dor Deu velho Bora deu velho E me daça E a morena Me beijando Em cabelo Com a ladrinha Da telha Fotografando Meu cenário De amor Ei, forrózão Pegado, boy Olha isso A rocha Forró Bregando Forró Tá aparecendo Segura Segura a pegada E o meu sapato É o velho Vamos lá Vamos lá Meu prefeitão Didi Prefeito mora Nessa festa Maravilhosa Ele vai E quer beber Vamos fazer beber Agora Quer beber Vamos fazer beber Agora Quer beber Vamos fazer beber Agora A morena É minha Mas você Não tem hora Quer beber Vamos fazer beber Agora Quer beber Vamos fazer beber Agora Quer beber Vamos fazer beber Agora Olha lá Olha lá Olha lá Olha o suí Olha lá 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 Suí Forró Bregando Sola 95 Caruara FM Olha lá Olha lá Olha lá Quando eu toquei Suí Quebra a liga Fica a paradinha Era primeiro Esse nosso engado Quero aprender Esse nosso engado É na batida É no samba Do raneirão É na batida É no samba Do raneirão É na lisa É no que agita A budidão Quer beber Vamos fazer beber Agora Quer beber Vamos fazer beber Agora Quer beber Vamos fazer beber Agora Tem hora Eu toque a fazer Não tem hora Vamos fazer Então arrasta o madeiro Não foi não Vamos fazer Beber agora Quer beber A cunha Beber agora É na vazeira É na vazeira É na vazeira Ela tem hora Ela me pede Me pedindo pra voltar Na minha murruca Ela não pode mais entrar Ela me pede Me pedindo pra engajar É na minha murruca Ela não pode mais entrar Sai de carro No rano Banhado de gatinha Na casa dela Vou dar uma risadinha Não sai de carro Na brincadeira Na casa dela Vou dar uma risadinha É beber Vamos fazer um bebezinho É beber Vamos fazer um bebezinho É beber Isso como Vamos fazer um bebezinho Bola gostosa Bola gostosa É beber É bola Vamos fazer um bebezinho Vai pro cara Que é foda É bola Eu quero beber Vamos fazer um bebezinho E vamos fazer E vamos fazer É melhor Ela me pede Me pedindo pra rodar Mas na minha murruca Ela não dá de mais lembrar Ela me pede Me pedindo pra rodar Na minha murruca Ela não vai mais lembrar Isso aí me dá um novo Óbvio é o Calibu Uma gavinha A minha me dá um novo É brincadinha E ela não rodar Mas a minha deve ver Eu tô fazendo um bebezinho O cutinho Vai, bebezinho Rebola, rebola Vai gostosinha Bola bem embaixo Bora, 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 bora Vai gostosinha O bebezinho Vai, vai Vai, bebezinho Vai, bebezinho Vai, bebezinho Vai, bebezinho Olha isso aí A Marcela não sobe o olho Bora, Marcela Será que olha Olha isso aí Olha o bagadão Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Vai, bebezinho Tem alguém apaixonado aí? Tem? Tem alguém apaixonado? Tem não? Alguém já levou uma gaia hoje? Vai especialmente pra vocês Bora Eita, menino Só pra quem tá apaixonado Vem comigo assim Carícias e declarações, amor E testemunha o nosso Quebra, quebra, quebra Minha cama está tão fria Sem rosto Ô, galo boy Meu corpo já não sabe o que é prazer Tem vontade Quem sabe, gata Eu não vê vocês Vou sair de ver agora Minha vida vazia Sem graça Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Eu, pois, sem você Nada tem Como é que é? Amor, eu não te esqueço Só segundo Bora, menino Bora, bora Como é que é? Em casa, meu trabalho O meu mundo Se ainda Eu tô preocupada Menino, bora Como te esquecer Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Mas sem você Minha vida vazia Vamos Cadê, meu povo? Nada tem graça, baby Fico Mamãe tá preocupada Esse menino, bora Eita Só pra quem tá apaixonado Rapaziada Caceteira Bota pra descer Olha aí, galo boy Uma com a aí Caceteira Carros Esse aqui Esse aqui Esse aqui E aí Se tem você Ele é Eu estou apaixonada Eita, menino Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Mas sem você Minha vida vazia Sem graça Como luz em ascensão Vou sair de ver agora Vou voltar a viver Mas sem você Nada tem graça, baby E o grisinho da galera Eita, esse menino Oh, 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 oh Essa é a rapaziada Caceteira Essa é a medalha de ouro Bora, Ronaldo Cadê? Olha o surinho, meu patrão Prefeitão de mim Prefeito moral Dá pra ver Caceteira Dinho, Dinho, Curi Vai Ó, senhor É que é uma mulher casada É sofrer do e sustento Mas eu nem com poder nenhuma Que está morando em meu peito Eu me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E agora não tem mais jeito Vai, 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 vai Olha, eu tô amarrado nela Ela também tá afim Com seu olhar ela diz Que também gosta de mim Estou amando essa mulher Mas se seu marinho souber Vai, 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 vai É assim meu fim Uhul Carvalho Calança Olha a nossa amor Estou amando Já está enraizado Eu tenho que desabafar Vai, dá, não há pra vir A cara Mas qualquer dia Eu vou ver Embriagarei Eu estou apaixonado A mulher do vivo menina Lenta de idose sensata Mas bem vestida É minha dama É minha gata Olha teu cheiro me esquenta Sua flor da minha limeta Sua ausência me mata Do seu marido Moço da cabeça fria Tem noite Eu passo a noite Olha tem dias Eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou levá-la em casa E o besta dele desconfia Olha se eu fosse casado Com uma mulher daquelas Eu contratava a mim mesmo A mim vem cuidando dela Deixa a marra de mil peça Corralbregando Eita meu caro, aru 96 Desse lado brincadeira Beijando na boca dela Olha o estritado e a do mês Depois dizer pra você A minha mulher é aquela Olha o estritado e a do mês Depois dizer pra você E a mulher é aquela Atenção o cara que a encontrou Uma chave e uma moto Uma moto 150 Trazer aqui no palco será bem gratificado Vamos relembrar essa que é sucesso Mesmo eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Tá vindo aqui menino Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonada Me sentir apaixonada A visão Essa da vozinha Eita, medana de ouro Bora! Pra dizer Que os momentos vão passando Como as cinzas e o cigarro Meu Deus Minhas demôncias ficam presas Na roça, papai O tempo passa e o dia a dia Caia aos poucos apagando A polizinha E o nosso fogo de paixão De repente se transforma Nado no passo Bora menino Nossas vidas programadas Nossa, já ganhou o carceiro, foi? Ei, amanhã tô podendo Bora menino Eita! Vou lembrar essas vibraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Atenção Quem sabe canta Quem tá sofrendo de amor Pra dizer Meu Deus Que os momentos vão passando Como as cinzas e o cigarro Meu Deus Minhas demôncias ficam presas Na montura de um retrato Ô, Adriano Guida Ô, negão Valeu, valeu Esse é sucesso Pra você curtir ao vivasso Vamos deixar de conversa E vamos mostrar serviço Meu povo Bora! Eita! Mandar um forte abraço A meu amigo Lá, lá Gravações Gravando tudo ao vivasso E essa plateia Esse povo maravilhoso Marcando presença Hoje Aqui nessa festa Juntinho com a gente Deu vai Que era Eita que o negócio É, por favor E eu estava distraindo O coração despedido Quando eu peguei na sua Pra você Se a primeira vez Eu senti amor Porque sou apaixonado E lá que é por se amar A sola é na teu peito O teu amor Eu fico toda Eu sei que vai Ah, como vai Eu sei que vai Ah, como vai Solta seu rio A lua e a lua e o mar Eu sei que vai A lua e o mar Eu sei que vai A lua e o mar Eu sei que vai Solta seu rio A lua e o mar Nos conhecemos Nos beijamos Nos beijamos Nos amamos O que é da aventura Invadiu meu coração E eu estava distraindo O coração despedido E na celeiro A sua Não seja a primeira vez Eu senti amor Porque sou apaixonado E lá que é por se amar Solta seu rio Do teu valor Fico toda Arrepiado E quero te beijar Eu sei que vai Ah, como vai Eu sei que vai Ah, como vai Solta seu rio A lua e o mar Eu sei que vai Ah, como vai Eu sei que vai Ah, como vai Solta seu rio A lua e o mar Solta seu rio Eu sei que vai Ah, como vai Eu sei que vai Ah, como vai Solta seu rio A lua e o mar Eu sei que vai Solta seu rio A lua e o mar Solta seu rio A lua e o mar Eu sei que vai Solta seu rio A lua e o mar 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 Música Se eu pudesse tapar do pensamento Como um artigo de uma gata Eu me levava vivo Se eu pudesse uma bola de cristal Ele só ia me fazer Vai do baixo Se eu só descer na boca É como um leão raioso E não perigoso Se eu pudesse uma bola Eu nunca ia nesse jogo Mas com meu muito amor Me pegou Na reiça mais uma via Se eu sou de novo O coração Amor Amor O coração pode bater Na reiça mais uma via Se eu sou de novo O coração pode bater Amor 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 O coração pode bater Na reiça mais uma via Na reiça mais uma via Eu me lembra Eu me lembrava de você Se eu pudesse uma bola de cristal Eu queria que só ia me fazer sofrer Só ia me fazer sofrer Se eu sou de novo Se eu sou de novo Se eu pudesse uma bola Machuca como um leão raioso Olha meu raioso Não perigoso Amor Se eu sou de novo Se eu pudesse uma bola Eu nunca ia perder Esse jogo Eu fui namorou Se eu pudesse uma bola Na reiça mais uma via Se eu pudesse 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 uma via Só o coração pode entender Amor Amor Só o coração pode entender Na reiça mais uma via Se eu pudesse uma via Se eu pudesse uma via Se eu pudesse uma via O coração pode entender E com o 담bo Amor O coração pode entender Vai Oh clem eu sou e vai Lá lá gravações É sem gravações Lavanta lá selvimbo Vem ai Salgueiro Fence ��novivixe hop não existe Salgueiro Fence pra você Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você Mas eu não quero falar Eu sou sua mulher Está em pé na minha cabeça Só na minha vida antes de me enroqueça Dei a história, não vou mais me desculpar Você não vale nada o telefone Então vou te reinar Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Não desliga o telefone Eu sou sua mulher Vem comigo assim, minha galera A vida inteira Eu citei o meu amor Por um desligio E aí Não quero me perdoar Por tantas noites Sem o teu amor Eu tô carente de assim Por que me abandonou Se eu Foi porque não me amou Eu te peço Agulha Me perdoa Me perdoa Me perdoa Eu sou sua mulher Eu sou sua mulher E aí Ela tá comigo assim Amor, por favor, não desliga o telefone Eu sou sua mulher Me perdoa Me perdoa Mesmo as minhas amigas aí Aqui da terra Lidiane, Lilia e Natália, né, Natália? Oi! Beijão, meninas! Oi! Oi! Obrigado pelo bolo, viu? Eita! Chega mais uma, chega mais uma, chega mais uma! Chega mais uma! Chega mais uma, vai legal, vai legal! Chega mais uma pra galera, segura, segura! Pra galera, continua assim, vai! Bebê, cair, levantar, aproveite! Todo mundo conhece! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! É o prefeitão, Didi! Vamos embora, não vá! Bebê, cair, levantar! Vamos embora, não vá! Bebê, cair, levantar! 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 Chora! Dá um chão, arreia, arreia! Olá, meu bem! Vem aí, Salguero Fest! 19 e 20 de abril! Vai! Vamos embora, não vá! Bebê, cair, levantar! Vamos embora! Joga a mãozinha! Bebê, cair, levantar! 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 Agora só faz! Cara zoeira! Só gosta mesmo! É de mulher franqueira! Mulher direita! Briga com raiva e até briga com a mulher! Eu já quis me mandar pro meu avô! Mas a cachaça me pegou, é meu lugar! Eu já quis me mandar pro meu avô! Aí me pegou na barra, agora é meu lugar! Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar! Joga! Vamos embora! Não vá, bebê! Vamos embora! Não vá, bebê! Cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Levantar! Bora, balda, cima! Rê, rê! Essa verdade é de origem, rê! Não! Já não vai! Eu já quis me mandar pro meu avô! Mas a cachaça me pegou, é meu lugar! Eu já quis me mandar pro meu avô! E a farra agora é meu lugar! Mas se você quiser me acompanhar, eu tô em hora com a ducha! Se embora vá, calvar! Bebê, cair, levantar! Joga a mãozinha pra cima, os cachaçoeiros! Boa! Bebê, cair! Bebê, cair! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair! Deixa oferecida pra cima! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair, levantar! Bebê, cair! Joga a mãozinha lá cima, é! Sai, sai do chão, sai do chão Bora vir, bora vir, nos teclados A conversa e vai Chega a mãozinha, segura, 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 segura Sai do chão, como é que é? Oh, mais uma vez, mais uma vez Oh, 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 oh É no tricô Oh, 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 oh Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, acontece, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz E quando percebeu, era tarde demais Como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor Agora ele chorar por falta de amor Por isso estou aqui pra conquistar Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Olha que você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes você, na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo pelo amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz E quando percebeu, era tarde demais Como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor Agora ele chorar por falta de amor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você sofreu, você chorou Ele nem te ligou Você vai! Oh, 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 oh Mãozinha pra cima, negão Oh, 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 oh Lorável reio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Medicare Joga a bolcinha E qual a diferença entre o charme e o fã Andar bonito e outro elegante E qual a diferença entre o charme e o fã Andar bonito e outro elegante E qual a diferença entre o charme e o fã E um andar bonito e o outro elegante Para, 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 para Sai do chão! Para, 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 para O ré do baixo, tá lá e do rancar Para, 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 para Para, 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 para Deixa a polícia militar Bora negar Bora, bora, bora Medalha de oriça pequeno Bora, bora, bora Bora negar o ferro Bora, 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 bora Bora, meu S Eu tô nesse o ré Gente, prepara Joga a mãozinha lá em cima Sai do chão Sai do chão E aí, galera Vem comigo assim Cachaça Mas o amor me pegou Puro e verdadeiro pra curar, pra curar Pra lá de fevereiro para quando chegar A festa junina você vai se lembrar Da sentina Cachaça Mas o amor me pegou Puro e verdadeiro pra curar, pra curar Pra lá de fevereiro para quando chegar A festa junina você vai se lembrar Da sentina Cachaça Mas o amor me pegou Puro e verdadeiro pra curar, pra curar Pra lá de fevereiro para quando chegar A festa junina você vai se lembrar Da sentina Vira o lima nos teclados É isso aí, meu povo Estamos chegando ao final Vem, chega no carnaval 2008 Pra galera curtir É doidado, meu irmão E o bloco me beija Valeu, valeu É isso aí Medalha de ouro Vem agora estilo vaneirão Bora, Zé Pequeno Pra galera curtir Eu sei que fui culpado em parte Mas toda vez que você parte É como se a dor de um empate Partisse em meu peito Eu tento mudar, mas eu mudo Eu perdido E eu não tomo jeito Vem, meu irmão Vem, meu irmão A minha autoestima baixa Me trazendo mensagens Eu não me vejo com a coragem De amar outra vez Eu sei que fui culpado em partir Mas cada vez que você parte É como se adorou de um empate Partir sem meu bem Eu vendo o mundo, há mais do mundo Vai perto iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito Eu sei que fui culpado em partir Mas toda vez que você parte É como se adorou de um empate Partir sem meu bem Eu não vou mudar, mas não mudo Vai perto iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não tomo jeito Se a arma tá mandando bem, mudará desse nível O momento de encontrar você Me escondo de mim Caminho, mas não tem jeito pra mim Eu não tô indo Está perdida Como é que eu regrameço a vida Que você, meu Deus Eu sei que fui culpado em partir Mas toda vez que você parte É como se adorou de um empate Partir sem meu bem Eu não vou mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não como jeito Eu sei que vou lá nem partir Mas toda vez que você partir É como se a dor de um empate Partir sem meu peito Eu não vou mudar, mas não mudo Em vez de iludir, eu me iludo A vida tem jeito pra tudo Eu não como jeito A vida tem jeito pra tudo Eu não como jeito Eita, me dá que a boquinha o César e Adriano Esse é o velhão de ouro Olá, papai E aí, e aí? Meu bem, eu penso em todo em você Já não consigo mais se esquecer Tirar você do coração Meu bem, a lua é testemunha desse amor Que existe entre nós dois Foi quando eu te encontrei Ai Mas é todo feroz e gostoso Todo pronto a me provocar Me ganhou com teu sorriso lindo Ai Tô sintonizada, fissurada Tô ligada em você Você é mal pra sempre e por isso E, oracó Canta comigo, vai O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é sol de bola A gente se beija A gente se abraça E aí, meninos, como é que é? O nosso amor é dez O nosso amor é bola Eita, Lidiane, bora A gente se beija A gente se abraça A gente Bota pra fuder Esse menino, bora Eita Eu não me importo, papai Meu bem Eu penso em todo em você Só não consigo mais se esquecer Tirar você do coração Meu bem A lua é testemunha desse amor Existe entre nós dois Vamos lá, batera Toma e chote Vai Você tá do chão Assim gostoso Eita, menino Me ganhou com teu sorriso lindo Eu tô sincronizada Fissurada Tô ligada em você Eu vou te amar pra sempre E por isso Eu não consigo dizer Que eu amo você O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é sol de bola Lá, lá, gravissões Eita, menino, bora Vai O nosso amor é dez O nosso amor é bala O nosso amor é sol de bola A gente se beija, a gente se abraça Vem comigo assim, logo O nosso amor é acolá O nosso amor é dez O nosso amor é bala Esse prefeito é sol de bola A gente se beija, a gente se abraça, a gente se quer Agora eu continuo a dançar, fazendo a minha gostosinha do forró Exagerado, bem apaixonado por você, eu me entreguei demais Agora eu tô sorprendendo assim, que você tem que pensar que poderia Vai, abrindo as portas do meu coração Olha a pisadinha Lá lá gravações, gravando tudo ao vivo Pra estourar aqui, olha a cor Exagerado, bem apaixonado por você, eu me entreguei demais Agora eu tô sorprendendo assim, que você tem que pensar que poderia ser Apenas a porta do meu coração, não, eu não aguento mais sofrer Porque você não tem que entender, eu vou viver a vida sem você Eu vim aqui só para te dizer Eu não aguento mais sofrer, embora é minha vida Eu vou amar você Eu vim aqui Eu vim aqui só para te dizer Você não deu valor, eu não sabia E não sei, eu me animar, bem o que você me fez Para você não deu valor, você não deu valor, eu não sabia O cocorote não sabe, eu não sabia Que você ia me fazer o que você me fez Eu me prendo demais Agora eu sofro e nasci Me desce, me desce Abre as portas do meu coração Eu não aguento Bola preto, bola preto Não tenta entender Eu vou viver a vida sem você Eu vim aqui só para te dizer não Eu não aguento mais sofrer Porque você não tenta entender Eu vou viver a vida sem você Eu vim aqui só para te dizer Você não devaluar que eu sentia Eu não sabia E você ia me fazer o que você me fez Falar você no meu amor Você não devaluar que eu sentia E o cocorote não sabe, eu não sabia E você ia me fazer o que você me fez Você não devaluar que eu sentia E o cocorote não sabe, eu não sabia E você ia me fazer Para a joice, para a joice Bota pra descer Sem medalha de olho, sé pequeno, patrão Oi, alcinha Lá, lá, gravações Esse é o cara moral de Orofó Prefeitão de mim, prefeito moral Eu não vou mais o que você me fez Eu não vou mais o que você me fez Olha